Olha só, um ponto muito conhecido em Santo Antônio da Pratina, Trevo da Vila 7. A população está cansada de presenciar acidentes. E quando acontecer uma tragédia maior, vai ficar, ó, mesma bosta, mesma merda vai ficar lá. Porque todo final de semana o fluxo é ali, gente, lá na Vila Santa Terezinha, tá? Na famosa Vila 40 ali. E aqui no Trevo da Vila 7 e no Trevo ali da Pratina, em frente à Pipeline Piscina. Gente, é um inferno o trânsito ali. E não adianta. Ontem eu mesmo fui cruzar lá, quase que um caminhão me pega lá também, inclusive. É um inferno aquilo ali, gente, porque não tem semáforo ali. Então não tem controle de quem vai e de quem fica. Tem um lá na Pipeline, piscinas lá. Tem lá, não podia colocar um ali, não podia colocar um também lá na Vila Santa Terezinha. E aí, não deu outra. Mais um acidente. As fotos pra você, colaboração do nosso grande parceiro Tom de Oliveira, que tem a lanchonete Acris Lanches ali, inclusive no Trevo ali da Vila 7. Presenciou mais um acidente. O ônibus acabou cruzando a preferencial e foi atingido por um carro ali no Trevo da Vila 7, aqui na nossa cidade, Santa Andorna da Pratina. E olha só o estrago que fez no carro, gente. Se não estiver seguro, meu amigo, olha só, pra você ver. E ó, é um trecho que eu falo sempre. Muitos acidentes, quase todo dia. Pode voltar pra minha equipe, produção? Não é mentira que eu tô falando não, viu? Pode perguntar pro pessoal que mora lá. Dia sim, dia não, acontece um acidente lá. Seja de natureza média, seja de natureza leve. Mas na hora que acontecer a natureza grave, é o que eu falo. Já aconteceu um acidente grave lá também, ninguém fez nada. Autoridades competentes que são responsáveis por aquele trecho ali, vamos acordar um pouquinho? Vamos evitar que mais tragédias aconteçam? Pelo amor de Deus, ajuda nós aí, viu? Ajuda a população lá da Vila 7 lá. Crianças lá precisam ir pra escola o dia todo lá, de manhã e à tarde. E as autoridades competentes não fazem absolutamente nada. Nada. Só fica esperando acontecer acidente e assistindo de camarote aqui ainda na NPTV, tá ok?